Olá, aqui é o Bruno da PCMaker e quero te passar uma dica rápida de otimização do sistema, isso é, uma dica que vai fazer o seu sistema ficar um pouco mais eficiente. Vamos lá que eu vou mostrar no computador como é que a gente faz essa otimização. Então vamos lá para a dica. Aqui na tela do nosso computador, estamos rodando o Windows 10, podemos verificar aqui na direita o que nós chamamos de área de notificação da barra de tarefas. Aqui é a barra de tarefas, essa barra que vem desde aqui da bandeirinha do Windows, que nós chamamos de menu iniciar, vem pelos todos os ícones dos programas ativos, até esse lado aqui na direita, que chamamos de área de notificação. É a área onde tem o volume, onde tem o conector de rede, de rede sem fio. E nele também nós identificamos todos os ícones dos programas que estão rodando no momento em segundo plano. Portanto, quando você liga o seu computador, observe todos os programas que estão rodando em segundo plano. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem vários programas pré-carregados junto com o seu sistema operacional, consumindo recursos. Recursos de memória e processamento do seu computador. Por isso, muitas vezes, o seu computador pode ficar lento, mas não quer dizer que o seu computador tem uma performance baixa, e sim que tem muitos programas usando recursos indevidamente. Rapidamente, então, como é que a gente tira esses... Gerencia, né? Tirar ou habilitar, desabilitar esses programas que estão pré-carregados, esses programas que estão rodando em segundo plano. No Windows 10, você tem que ir para o gerenciador de tarefas. A maneira mais fácil de fazer isso é, no teclado, apertar a tecla CTRL, ALT DEL, e selecionar a opção Gerenciador de tarefas. Abrir o Gerenciador de tarefas, em Inicializar, clicar uma vez com o botão esquerdo, e, nele, você vai observar todos os programas que estão sendo inicializados junto com o seu sistema operacional, e consumindo os seus recursos. Você pode observar aqui no status, nessa barra aqui, é o status. Você pode habilitar ou desabilitar, clicando com o botão direito, e escolhendo a opção desejada. Pode fazer isso um por um, e você vai observar aqui na barrinha de status, se ele está habilitado ou desabilitado. O que quer dizer o que? Se ele vai ou não ser carregado quando o sistema inicializar. Se você não usa esse aplicativo, ou se você não precisa dele, ou não sabe o que é, desabilita. Desabilita tudo o que você não precisar, e reinicia o seu computador. Você vai observar que o seu computador vai ficar mais rápido. Se você quiser verificar, de repente um antes e um depois, aqui no próprio gerenciador de tarefas, você pode ir em desempenho, e ver qual a quantidade de memória que está sendo utilizada. Por exemplo, aqui no meu computador, eu tenho 16 GB de memória, e está utilizando, no momento, 7 GB de memória. Então, depois de reinicializar, otimizando os programas que vão executar em segundo plano, dá uma olhada em desempenho, com certeza esse uso de memória vai cair. Você vai estar usando menos memória, e vai estar usando também menos processamento, porque vão ter menos arquivos em segundo plano, menos programas em segundo plano sendo executados. Faz essa experiência e conta aí se funcionou para a gente. Valeu!